Gente, chegou a hora do bolo! Olha! A gente vai comemorar bastante, porque foram dois desafios enormes pra Beca. Primeiro, o sabor inspirado no doce de abacaxi da avó Margarida, gente! Exato! Receita de família! E o segundo desafio, né Bertolazio, é um bolo que dança que eu nunca vi. Vocês já viram? Agora, mais difícil do que um bolo que dança, é um bolo popopô. Popopô! Né, Beca? Com certeza, é isso que eu espero. Aprendi que popopô é espetacular. Se vocês me falarem que esse bolo tá popopô, eu fico muito feliz junto com os noivos. Antes de tudo, eu quero falar de amor. Do amor incondicional de um neto, do saudoso amor de um avô, de um amor que se permitiu e que, através da tradicional dança grega, foi permitido. Vitória, quando você iria imaginar que aquele insistente rapaz estaria aqui hoje, do seu lado, tornando-se o seu companheiro de vida? Vitória, Yanique, o que eu posso falar dessa história é que ela não foi amor à primeira vez. Não. Foi amor à primeira dança. E valeu a pena insistir, né? Valeu. Assim como Platão já falava, somente pelo amor o homem se realiza plenamente. Então, valeu a pena esperar. Vitória e Yanique, uma história de amor. Amor pelos seus pais, amor pelo seu passado, por suas raízes e, principalmente, o amor um pelo outro. E, quando a gente fala de família, é impossível não citar esse amor herdado, que hoje eu entendo bem a admiração, o apreço que você tem pelo seu avô. E que eu tenho certeza que está muito feliz com tudo que está acontecendo aqui. Tão feliz quanto os seus pais, Vitória. Ao verem a menina mulher, linda, de respeito e admirável que você se tornou. E hoje, num mundo onde amar é tão escasso, ter encontrado vocês, que se amam pelo olhar, foi suficiente para ter transformado a nossa semana. Ter feito, desses últimos sete dias, ainda mais especiais. E nós agradecemos muito vocês por isso. Vocês são um grande exemplo de casal e um grande exemplo de família. Obrigado. E pra esse bolo, eu busquei nas raízes gregas a alegria deste povo, que é tão precioso quanto a sua história. E pra executar esse projeto, eu fui atrás do que o povo grego tem de melhor. A alegria da dança, com um toque de tradição, proteção e prosperidade. Vocês estão preparados pra ver o bolo mais espetacular da vida de vocês? Sim! Então comigo! Cinco, quatro, três, dois, um! Que bolo é esse? Meu Deus! Tudo do jeitinho que a gente pediu, um bolo delicado. Nossa, a Beca caprichou muito. E o bolo tinha os detalhes certinhos. O bolo grego, tinha algumas coisas que representavam realmente a Grécia, a essência da Grécia. Mínimos detalhes. O bolo era grandioso, tinha os ovos gregos, tinha a chave grega. Esse bolo foi um monumento grego que tem que ser tombado, porque é perfeição. A decoração do bolo foi baseada em elementos gregos, com rendas de açúcar em formato de folhas, peças em açúcar que remetiam às colunas gregas, também peças em açúcar com o desenho da chave grega, muito presente em monumentos gregos. E claro que não podia faltar o olho grego, que tem o significado de proteção e sorte. Mas acho que falta uma referência do seu avô. Algo muito importante que vocês me pediram e que acho que tá faltando nesse bolo, não é? É verdade. Se é tão espetacular, acho que falta alguma coisa. E se vocês se encontraram através da essência da dança, que comece o show. Atenção do bolo, não é? O bolo dançava, dança grega, acho que melhor que nós, né amor? Ela fez o bolo dançar no ritmo da dança, e eu achei isso impressionante. O bolo magnífico, que me surpreendeu por ele estar virando e ser bolo de ambas as partes. Um bolo dançante, afinal é um bolo alegre, né? Como nós todos estamos, muito felizes. A Beca é fantástica, eu sou fã dela, eu achei, foi de todos os bolos que eu vi, não é porque eu sou suspeito, mas foi o bolo que eu mais gostei. Fazer um bolo dançar supera todas as dificuldades estruturais de um bolo, e eu fico muito feliz que eu e minha equipe conseguimos realizar esse sonho. Toda festa grega, o importante é isso, o importante é que a gente se una pra dançar. Noivos, esse bolo tem essência da dança? E esse bolo dança? Esse bolo dança. Tem a tradição grega e a alegria de vocês. Ela merece ou não merece uma salva de palmas? Beca, que menina, além de ser simpática, bonita, é uma menina que decora maravilhosamente bem, um espetáculo. Beca, Beca, Beca. E além de ser de comer, tem um item muito especial, dracma. E esse dracma representa a sorte. Quem encontra o pedaço do bolo com a moeda, terá sorte. E pra comemorar esse momento tão especial de união, a gente também tem uma tradição muito carinhosa aqui no Fábrica de Casamentos, que é ofertar o primeiro pedaço desse bolo. Certeza. Podem vir. E nós gostaríamos de saber o porquê e pra quem vocês oferecem esse primeiro pedaço. Essa pessoa, ela é uma pessoa muito especial pra gente. Se dedicou muito nesses últimos dias, nesses sete dias intensamente. Com certeza, ela merece toda a nossa gratidão. E essa pessoa é a minha tia Cat. Obrigada. A gente tentou homenageá-la de uma forma que a gente conseguisse alcançar tudo o que ela fez por nós nesses sete dias. Ela encontrou a bonita do meu avô, ela encontrou o combo Eloy, ela encontrou várias fotos que a gente não tinha encontrado. Com certeza, ela foi a pessoa chave pra que toda essa liga acontecesse e o casamento conseguisse se desenrolar. E esse casal tão especial, o que eles representam pra você? Ah, representa tudo. A família, a continuação do meu pai, né? E eu tenho certeza que meu pai tá muito feliz. Amo muito os dois. E eu fiz de tudo pra poder dar certo. Pra poder realmente realizar esse sonho deles. E agora, com tanto amor, vamos brindar cortando bolo? Vamos! Esse casal nos inspirou e nos ensinou muito que o amor pode nascer num primeiro olhar. Pode virar o bolo. É o olho grego. Consegue enxergar? A tonalidade de cada andar é inspirada no desenho do olho grego. Nossa, ficou perfeito. Ficou perfeito. É o olho grego. Gostaram? Você pensou em cada detalhe, hein? Nossa, pensa em tudo. Obrigada. Ficou lindo. Um detalhe bem especial e que encantou os noivos foi na hora que eu virei o bolo na horizontal, eles perceberam que cada camada tinha um tom diferente remetendo ao olho grego. Pensem em felicidade, tudo que vocês merecem. Juntos, tá bom? Ai, foi o prato embaixo. Uau, que pedação. Que delícia. O bolo traz a essência dos dois avós. A avó Margarida, no sabor, o doce de abacaxi e o vô Gregório, na dança grega. Primeiro pedaço. Ai, obrigada. Obrigada. Obrigada, que chique. Opa. Pegou um garfinho pra comer comigo. Obrigado, Beca. Viva os noivos. Opa. Viva os noivos. Agora eu quero saber quem que vai encontrar o drachma nesse pedaço de bolo, que eu tô bem curiosa, viu? Vou pegar o garfinho pra ver. Não tá aí? Olha. Não tá não. Tá aqui, gente. Achou o drachma? Olha. Olha. Tinha que ser seu. Tinha que ser seu mesmo. No bolo, não tinha um drachma. E aí ele foi encontrado como a gente gostaria que fosse encontrado, pra uma pessoa que tivesse muita sorte. E é um símbolo de sorte, não é? Símbolo de sorte. Ai, que lindo. Obrigada. Obrigada. Pra mim, meu primeiro pedaço de bolo, eu fiquei emocionada. E lá tava a moeda, que é o drachma. E quem que tira a moeda, tem a sorte do ano. E tá uma delícia. Obrigada. Tá com gostinho da avó. Tá com gostinho da avó? Tá com gostinho da avó. O sabor do gelado da avó. Meu, a Beca se inspirou perfeito. Eu nem sei como ela fez um bolo com um gosto tão aproximado ao gelado da minha avó. Que delícia. Ela roubou a receita, amor. Tenho certeza. Tenho certeza que ela roubou a receita. Ela foi muito bom. Eu me inspirei no doce da avó, né? Porque fazer exatamente o doce da avó é só a mãozinha dela. Tá bom. Essa é uma delícia. Provei o bolo e a Beca me representou. Ficou muito bom, ficou com gostinho do gelado de abacaxi. Bicha, graças, né? Felicidades. Graças. Graças. Boa viagem. O bolo da Beca tá maravilhoso. O sabor do abacaxi derrete na boca. Nossa, uma delícia. Um sabor fantástico. O gelado de abacaxi da minha sogra. Esse gelado significa muito pra Vitória. É o doce que ela mais gosta. E a Beca fez com perfeição. Tchau. Tchau.